Removendo manchas de torneira Calcário e depósitos minerais podem fazer suas torneiras parecerem velhas e sujas. Você pode remover esses depósitos e deixá-las parecendo novas. Usaremos uma Dremel 10,8 volts íons de lítio com uma escova de cerdas 403 e depois o disco para polir 520. Também pode-se usar uma Dremel série 400 digital ou série 300. Ajuste sua ferramenta para uma velocidade não maior que 15 mil RPM. Com a ferramenta ligada, passe sobre as áreas com maiores manchas. Cuidado para não colocar muita pressão para não danificar o material. Quando a maior parte do resíduo já houver sido removida, acopre o disco de polir, limpando o resto da torneira. Aqui vão outras ideias para limpar torneiras. Verifique se sua torneira não é cromada. Não recomendamos esse processo em materiais cromados, já que o calor gerado pode danificá-los. Para aprender a fazer isso com um toque leve, é uma boa ideia praticar antes. Os acessórios para polir e limpar não são iguais. Escovas de cerdas são usadas para remover sujeira e para aplicar a pasta em áreas difíceis de chegar. Peças para polir já vêm embebidas na pasta.